Cacau, Alex E obstruiu o natural Um intelectual do pouco me chamou na grande E me mostrou o tambor, o corbel e o pandeiro E falou de comunicação Até onde o som vai? Só com a emoção, hein? O nego vem, é analfabeto E traz um originalismo no dialeto Autêntico como os scrap do DJ Beto O bote da Cascavel No momento certo chega perto É mais um episódio, lembrei até do negócio Um caso de amor, de modo, aqui do pódio Eu vou observar a poesia Clara como a lua, sem hipocrisia Mas o mestre Zenequinho sempre me dizia Esse refrão era meu amor que fazia Pra preencher uma cabeça vazia Chegou, chegou a hora que você Chegou, chegou Chegou a hora que você queria 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 Estrego passo a passo Até chegar na conclusão Refletir, transmitir, praticar Diversão, satisfação Como um ensaio que desperta Energia positiva Que diria que está por perto Então correto Se não estiver me fale com gentileza A sinceridade está aqui Com certeza É uma proeza Como o mestre salustiano Que continua pisando firme E só no pernambucano interior Ando sou Urbano também Admira a sinfonia Do canto do ventre Amém É a natureza E sua poesia É o roteiro do diretor Se dia a dia Está escrito em linhas tortas Não consegue ler É a essência A ciência do poder Posso assim Que seu esforço Traga um complemento E você tem que decorar Um primeiro mandamento Um momento Até adquirir experiência E sua consciência Proporciona alegria Vai depender Da sua poesia Irmã Chegou a hora que você Chegou 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 a hora que você Jogia Chegou 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 a hora que você Jogia Chegou 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 a hora que você Jogia Chegou 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 Sou uma vida liberta Ninguém manda de meu mandado Sou um jogo atrapalhado Que quem joga nunca acerta Eu sou uma boca Que aperta igual a de negão Mas feio Depois que eu tá no meio Eu vai, eu toro Eu tricou Eu rachacalque Passar de marcha Paro sem pisar no freio Meu rap Ou melhor Meu rap é assim Diferente pra você Semelhante pra mim Enfim É bom, meu bom Assim milagre Um pouco de galo preto A linha de camaracá Vem cá Essa é uma forma de compor Só preciso de inspiração E não de compor Chegou Chegou a hora que você queria Em pouco tempo Sua formação Vem cá Se considera um escritor Ou um compositor Ou um repositor Do preço de valor Nesse caminho eu vou Só não sei onde vai chegar Tenho que concluir minha missão Rimar, improvisar É um bom, me diria Chegou a hora que você queria Chegou a hora que você queria Chegou, chegou Chegou a rock que você queria 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 Chegou a rock que você queria